Os Jogos Olímpicos Rio 2016 vão ter a maior operação de segurança integrada da história do país. Serão cerca de 85 mil profissionais das Forças Armadas e também da Segurança Pública atuando nos Jogos. Aqui é onde fica o Centro de Inteligência Nacional, aqui em Brasília, que vai oferecer informações importantes para a realização dos Jogos, como possíveis ameaças, por exemplo. De acordo com o governo, não existe motivo para se preocupar com ações de terroristas durante os Jogos. Além deste Centro de Inteligência, aqui em Brasília, também existe o Centro de Inteligência dos Jogos, no Rio de Janeiro, e também os Centros de Inteligência Regionais, que vão atuar nas sedes dos Jogos de Futebol.